O que aconteceu na hora que você tá bonitinha hoje, hein? Nossa, que lindo lugar Porque eu tô bonita É, hoje, não sei Você nem deixou me arrumar bem Meteu uma botinha, pá Mas o que é mais bonito é essa tatuagem Awww E vocês, meninas? Você viu como ela ficou bonita? Hoje eu não sabia, não se arrumou, gente Não se arrumou hoje Vocês parecem gêmeas, sabiam disso? Sim, você gostou? A roupa igual a outra Sim, mano Caraca, causa não Gêmeas da mansa, eu ouvi falar Meu Deus E a tatuagem, tá passando creme ainda? Sim, já tá cicatriçado Já pelou tudo Pelou tudo? Sim, é assim Não, já descascou Pelou E hoje é dia da gente ver a Nara bêbada? É, hoje é dia Hoje é dia, hoje é dia Ela, eu nunca vi ela bêbada Não Não Vai decepciona hoje, não Tô com o primeiro rolê com a gente Vai, deixa Nossa É que eu demoro pra ficar bêbada Sim, mano É, eu bebo muito E não fica, é, mano Essas paraguai maçadas Bebando Eu tô gurei com isso E eu ainda não tô bêbada Tequila, nada? Hoje a gente vai testar até o limite Nem o tequila tomou Muito Muito Menina Você é fachaceira Sim Eu não sei o que acontece comigo. Eu só bebo uma taça de zin. Já tá louca. Vamos ver o que vai sair. Qual o seu signo? A partir de semana que vem. Eu também fico sabendo que vai ter o after do ladrão. Você vai dar uma parada. Vai acabar parada às 5 horas da manhã. Seis horas da manhã começa o after do ladrão aqui no Novi's Play. Que o meu caralho é o after do ladrão. Ele tem que pagar por ladrão. Levante a minha violeta ali no pé. Faz barulho nessa pele que o Novi's Play tá pegando o pé. E oi! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Música Música Nossa, você está horrível! Está horrível! Estou horrível! Pós balada, está todo mundo horrível! Horível! Vocês estão bonitos! Estamos indo treinar agora, 6 horas da manhã Chegando... O que é o presente que você ganhou? Aqui, ó... Vou guardar para sempre! Nunca mais esqueci! O que é que significa lá que serve o tomuro? Mudança! Mudou minha vida essa casa aqui, galera! A casa de todas as casas! Olá, ladrão! Galera, eu frequento essa casa há mais de 12 anos! Passei 2 anos da minha vida todo sábado colando aqui! Olha a Leona, tá? E hoje estamos aí, mano! Fechamos o negócio hoje, galera! Fechamos uma negociação! Três champanhe! E vai dar bom! Vai ter marcha o projeto! Vou adiantar para vocês! Eu consigo espaço à tarde para a gente gravar o nosso podcast aqui! Então, o podcast do Toguro será Togurilan no Love Story, mano! Caraca, velho! Mano, é muita conquista, mano! Vocês não tem noção do que é isso, mano! O que eu conquistei hoje! Fechou um contrato, mano! Com a Love Story! Onde vou ter o meu podcast aqui dentro, velho! Se eu continuar aqui, eu vou me emocionar, mano! E estou indo gravar agora para o Desimpedidos! Vai ter gravação agora! Galera, mesmo eu saindo, estou de dieta! Eu estou... Na realidade, eu bebi um champanhe ali, mas estou zero! Já só dei um... Um grau, mas eu estou sem... Nossa! O servidor está dando, me parece! Que bom! Que bom! Que bom! Bom dia, Toguro! Estamos orgulhosos! Você dançou muito, mano! Sim! Você que me fez dançar aí nesse... Você nunca dançou, nunca viu? Não! Pai e mãe, não fiquem bravos! O Toguro me diz para eu fazer isso! De sinais! Né, Toguro? Tem quantos anos de love story? 15 anos! Sério mesmo? Sério! 15 anos! Quantos anos tem a love story? A casa? A casa vai fazer 30 anos! Ah, caraca! 30 anos de love story, mano! 15 anos de trabalho! Mano, é história, velho! É história! É história! Só tem... Que que você resume aí, pai? Love story? Love story é tudo, né? Casa de todas as casas, né, mano? É o final do final! Você conheceu a love story? Põe nele! Essa é a pulseira da... Da esperança! Não tem que tirar! Mas vai vir aí, pai! Se tirar isso aí é... Vá, pô! Não! Vai estar sempre aqui! Vá, pô! Pega a visão do que chegou! Pega a visão do que eu mandei fazer, mano! Pega a visão do que eu mandei fazer, mano! Pega a visão do que eu mandei fazer, mano! Os fracos não sobreviverão! Os fracos não sobreviverão! Pra lembrar todos os dias que, pra você chegar lá, você precisa correr atrás. Pra chegar lá, você precisa fazer o contexto do que eu mandei fazer. Pega a visão, cara! Os fracos não sobreviverão! Isso aqui é pra te lembrar todos os dias que os fracos não sobreviverão! Tem que trabalhar! Fazer diferente! Fazer acontecer! Tem essa pulseira aqui também, ó! Não é sorte! Pega a visão! Que também alerta isso, mano! Pra você chegar lá! Passa bastante protetor solar nessa perna! Precisa fazer acontecer pra você chegar lá! Tem um trabalho pra você chegar lá! Tem... Tem um... Tem um... Tem um tempo! Sucesso leva tempo! Eu deixei no açaí maromba, né? Vou deixar o endereço aqui! Essas pulseiras que vocês podem trocar por alimento! Um quilo de alimento! Você leva pulseira, velho! É só você encostar! E motivar seu dia, seu ano, mano! Uma simples atitude! De você olhar pro braço! E saber que não é sorte! Tem essa da mansão maromba também! Sei que tá junto com a gente! Eu deixei disponibilizar apenas... 100! Acho que tem 100 de cada lá! Pra você trocar por um quilo de alimento! Um quilo de alimento, mano! Você vai trocar um quilo de alimento! Vai ajudar uma pessoa, tá ligado? Então eu vou deixar o endereço aqui do açaí! Da mansão maromba! Aproveita que tá sol no final de semana! Vai lá também tomar o açaizão com a gente! Para fazer acontecer na vida de alguém! Tchau! Tchau!